E aí pessoal, eu sou o João Baroni dos Paralamas e eu tô aqui no Batera Clube hoje para falar um pouco sobre a minha caixa autografada da Tama, modelo João Baroni. Fiquei super feliz, é a primeira vez no Brasil que acontece um instrumento sair com assinatura, eu fiquei muito feliz com o resultado final, é um instrumento bonito e que soa muito bem, ele tem um aro sólido em cima, diecast, um aro triple fan de baixo para soltar mais o som, são só oito tarraxas, são só oito afinações que também ajudam a deixar o tambor soar melhor e assim como os grandes e modelos mais vintage das caixas que só tem oito afinações. Ela vem com pele G1 coated em cima e Raze 300 embaixo, o automático é o das antigas Star Classic, assim é realmente um acabamento muito bacana, é um tambor apto para qualquer situação de estúdio, de palco, você pode timbrar ele da melhor maneira que você puder e a seu gosto tirar o seu som bacana numa caixa padrão 5,5 de profundidade, por 14, é uma caixa para qualquer situação musical, enfim, no estúdio ou na estrada, ela tá se provando um instrumento muito bacana, confira... Não, 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 não. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.